Saudações pessoal, estou fazendo mais um videozinho, agradecer mais uma vez a galera que está aqui, está no canal, eu muito obrigado a cada um de vocês aí, que sempre está nos prestigiando com as suas visualizações, com seus comentários e com suas curtidas e até com suas inscrições também, que estão me ajudando e eu agradeço muito. Para cada um de vocês, que se interessam a inscrever no nosso canal CristianoGP95, mandar um salve para o meu irmão AnselmoGT1, que também tem um canal que está a bordo da sua CBR650F personalizada, um salve também para o Serginho SEL, que também tem um canal que faz uns videos da hora também, faz uns videos divulgando o encontro de motociclistas, quando ele está chegando no evento, faz vários videos da hora lá, então quem puder dar aquela força também, um salve aí também para o meu amigo Mugol Joe, que também tem seu canal, e tem vários videos da hora lá também, um salve aí também para o meu amigo Murilo Fernando, que também tem o seu canal, quem puder vai lá dar aquela força lá, se inscreve no canal dele também, salve aí para a galera da antiga também, o Barberá de Posto de Calda, Valdo Araújo, Juninho da CG, Rodrigo Pet, José Nildo Moto Filmador, Máximos 83, e vários outros aí, colega aí, que a gente praticamente construiu a amizade nossa através do youtuber, muito bom, satisfação demais, e hoje um rolezinho rápido mais uma vez, para Santo Antônio do Amparo, e até aproveitei, coloquei, aí colotei o tanque aqui da ACB, de álcool, porque até hoje eu não fiz o teste de álcool, o consumo de álcool, né, na gasolina ela deu 26,5, andando nessa toada que eu estou, andando 130, 120, desculpa gente, e vamos que vamos, né, vamos ver o que vai dar essa média, porque não está fácil, está caro a gasolina, o álcool também não fica para trás, então vamos ver o consumo dela com álcool, para ver se é interessante usar mais álcool do que gasolina nessa moto, né, eu, particularmente achei, que só no teste aqui, sem ver consumo, é, a moto, não sei, eu acho, é, eu, pelo que eu conheço essa moto, ela, ela ficou um pouco com mais, assim, parece que um pouco mais de arrancada, é, também pelo, pelo álcool ter mais explosão, então ela tem mais explosão de arrancada, não sei o top speed dela, se vai bater os 156, eu acho, é, 156, não sei se vai bater, porque o da Fazer não bateu, quando eu usei só álcool na Fazer, a Fazer fazia 152 na gasolina, travava mesmo, limitava legal, na gasolina, 152, no álcool 144, me parece, então caiu bem, mas só que, essa aqui, quem sabe a gente faz até um top speed dela, é, no álcool aí, para ver aonde que vai essa, essa velocidade, assim, final, né, mas, o foda é que se eu bater esse top speed, já vai sair um pouco fora da, da média, que eu queria andar no máximo até 140, para estar fazendo essa média, que é uma, uma velocidade, assim, não acessível, mas é uma velocidade que eu tenho o costume, assim, de andar, é, eu acho que passar de 140 já é o extremo, já, mas dá para passar, mas, é, vocês lembram, eu tinha ninja, passava tranquilo, mas eu tô falando que, pelo fato que eu não tô, eu não estou com muita pressa, então, tô curtindo o momento, tô curtindo a viagem, tô andando de boa, não é tão de boa, porque a gente vai comentar também que 140 não é viagem de boa, não, eu tô exagerando, pelo fato dela ser uma CP300, mas, é, para hoje, é isso, até no máximo 140, então, ela, ela não pode passar disso, 140 vai ser a ultrapassagem monstro, se fosse o caso, mas, então, quer dizer que, tá difícil, eu fazer essa 140, e vamos que vamos, né, tô bem fraco aí nos rolés de, de, nos rolés, nos vídeos do canal também, até penso desculpa aí para a galera que me acompanha, pelo fato de eu estar ausente, é, de, de estar colocando pouco vídeo, mas esse tempo eu também, eu tô, tô, tô focado em algumas outras coisinhas e batalhando esse meu hobby, porque isso aqui para mim é hobby, galera, isso aqui eu gosto, isso aqui é bom demais, rodar, fazer vídeo é muito bom, como se diz o papacapê, é muito gostoso, né, é bom demais, é isso aí, vamos que vamos, é muita melodia, já passou de 140, tá vendo? A gente tenta se dar uma média, mas acaba de passar. E vamos que vamos, né, é isso aí, pessoal, vou ficando mais uma vez com esse vídeo por aqui, aquele forte abraço a cada um de vocês, quem puder dar aquele comentário, se puder se inscreva, se puder dar aquele like, e tamo junto, gente! Tchau, tchau!